Olá pessoal, boa tarde, muito bem-vindos. Vamos começar o nosso webinar aqui sobre empreendedorismo com drones. Acho que a pergunta que a gente mais recebe aqui na Mundo Geo, no Drone Show, é essa. Como que eu começo a atuar nessa área? Ou para quem já está empreendendo, como que eu melhoro meu trabalho? Então, vamos ver se a gente sai daqui dessa uma hora que a gente vai estar juntos aqui com algumas respostas e também com algumas perguntas. Também algumas provocações sobre o que vem pela frente nesse setor que não para de crescer, novas aplicações aparecendo a cada dia. Então, vamos estar juntos ao longo de uma hora, mais ou menos. Eu peço para vocês, foco, se possível, fechar as outras abinhas do navegador, Facebook, YouTube, colocar o celular no silencioso, para aproveitar esse tempo que nós vamos passar juntos. Eu já vou rapidamente passar uns lembretes aqui, porque como todo mundo pergunta, eu já faço uns lembretes antes. Para quem não me conhece, sou Eduardo Freitas, sou editor aqui do Mundo Geo, também trabalho na programação técnica aqui da grade do Mundo Geo Connect e do Drone Show. Vou ser o moderador desse webinar, vou aqui responder algumas perguntas pelo chat, e outras eu vou selecionar aqui, vou agrupar também as que são semelhantes, para fazer ao final, para a Raquel, que será a palestrante, a estrela principal hoje desse webinar. Sobre o replay, todo mundo pergunta se vai poder ver depois. Sim, a gente vai disponibilizar o replay na íntegra, mas aproveite para assistir ao vivo, para poder enviar as suas perguntas, os seus comentários. O certificado de participação, a gente envia depois, então leva um pouquinho mais de tempo, a gente está com alguns certificados para serem enviados, a gente vai encaminhar tudo isso em lote, dê uma olhada no e-mail que você usou para se cadastrar aqui, a gente envia o certificado para esse e-mail, dá sempre uma olhada no seu Antispan, porque às vezes o certificado acaba indo lá para a caixa de Antispan. Beleza, eu acho que era isso, fiquem até o final, porque a gente vai ter algumas surpresas no fim, para os guerreiros que permanecerem conosco, e agora eu convido a Raquel a se apresentar, iniciar o webinar, a apresentação sobre empreendedorismo com drones. Boa tarde, Raquel, bem-vinda. Boa tarde, bem-vinda a todos, muito obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome é Raquel Molina, eu sou diretora executiva da Futurist, e a gente já tem uma longa escala, um tempo bem razoável no mercado, pensando no mercado de drones, o mercado de drones é um mercado muito novo, mas nós somos pioneiros no mercado, apesar de ser uma startup nova, nós somos considerados antigos já no mercado, então, esse assunto de empreendedorismo é um assunto que eu gosto bastante de falar, e eu espero poder ajudar vocês, tá? Vamos lá, eu vou fazer minha apresentação sobre a empresa, sorrindo já direto no slide, eu vou mudar aqui. Vou iniciar aqui a apresentação. Esse webinar, ele é bem focado na parte de empreendedorismo mesmo, tá? A gente não dá a falar muito de coisas técnicas, vamos falar sobre o mercado, sobre empresas. Eu, como já disse, sou diretora executiva da Futurist, a Futurist tem sede aqui em São Paulo. Além de ser diretora da Futurist, eu também sou mentora na escola de negócios do Sebrae, então, essa veia de empreendedorismo aí sempre teve muito presente na minha vida profissional, e eu fui convidada para fazer mentoria lá, e isso, com certeza, é uma troca, né? A gente, ajudando as pessoas, a gente também aprende, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Também faço bastante palestras sobre o tema de drones, inovação, então, a gente está sempre falando um pouquinho do mercado da nossa experiência. Também fui a primeira mulher a compor a... A primeira premiação que teve, né, de drones, a Top 3, profissional do ano no mercado de drones, então, nunca teve uma mulher nessa lista, fiquei bastante honrada de estar participando dessa lista. Foi da Drone Show do ano passado. Inclusive, eu convido a todos que estiverem na Drone Show a visitar o estande da Futurist, a gente vai estar com propostas bem interessantes para quem for visitar. Bom, é... Qual é o meu background? O meu background veio bastante da área de tecnologia, né? Então, eu sempre estudei sobre empreendedorismo, mas sempre, oficialmente, eu fui uma pessoa, um analista de sistemas, uma pessoa bem focada na área de tecnologia, eu costumo brincar que eu não deixei, eu não saí da área de tecnologia, eu só migrei, né, de tecnologia de análise de sistemas para tecnologia de inovação, drones, e tudo que envolve esse mundo de drones, né? Sou formada pela FATEC, para quem não conhece a Faculdade Estadual da República de São Paulo, e pós-graduada pela Mackenzie, né? Tenho alguns certificados bem relevantes na área de TI. Fui consultora de grandes empresas, então, Vox, Farton, Budir, Singenta, Caifur, Sanofia Bens, Novartis, que são empresas da área de farmacêutica, e isso me possibilitou ter, realmente, um background empresarial, né? Uma coisa de como funcionam as grandes corporações, isso ajudou muito a gente aqui no Futurist, a implementar boa parte do que a gente aprendeu, do que eu aprendi nessas empresas aqui, né? E deu certo, graças a Deus. Além disso, eu fui bancária por bastante tempo, trabalhei no Itaú, Unibanco, no Bradesco, sempre na área de tecnologia. Então, eu carreguei bastante essa questão das grandes empresas, o que funcionou, o que não funcionou, e trouxe para cá, e está em dado certo, e espero passar um pouquinho para vocês aí. Bom, vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre a Futurist. A Futurist, ela é uma empresa focada em drones, tá? A gente tem, desde a parte de serviços, até treinamento, treinamento é um dos maiores pilares aqui da Futurist. Tem a parte de manutenção, consultorias e vendas de drones, desde a parte de drones de mercado, de prateleira, até a parte de drones customizados, né? Para vender algumas empresas que não têm um drone de prateleira que consiga atender, né? Criar soluções, né? Com essas empresas. Alguns clientes e parceiros relevantes, então, é até legal vocês saberem qual tipo de empresa que contrata uma empresa de drones, né? Então, a gente tem aí, desde monitoramento ambiental, inspeção de obras, parte de foto e filmagem, então, monitoramento de rodovia, seguradoras, a gente dá para os seguradores a fazer laudos. E nossos parceiros, né? A gente tem parceiro da Bentley Systems, que também sempre está na Dornishow. Ela é uma empresa de software, né? E tem um software de modelagem 3D muito bacana. Vou explicar para vocês o que é, que é mais uma função de trabalho para vocês, tá? E, além da Price e a T-Systems, nós somos gastos de inovação dessas empresas. Benefícios na Mafri, Canon e Walmart, tá? E nós somos instrutores, eu e o Leonardo, meu sócio, da FIAP, uma faculdade bastante conhecida aqui em São Paulo. Eu acho que nem todo mundo é de São Paulo, né? Então, nós somos professores de drones nessa universidade. É legal a gente entender que a relevância, né? De que rumo, que proporções estão tomando os drones, né? Então, eles já estão nas universidades, já tem cursos em universidades que usam, né? E que explicam sobre a tecnologia drone. É bem interessante, porque é algo que realmente está se fixando, tá? A Futurist foi a empresa que teve o maior número de indicações no top 3, né? Na lista top 3 do segmento de drones do ano passado. A gente ficou bastante contente por essa premiação. A gente também está sempre na mídia, conversando, explicando sobre drones. Quando tem incidente sobre drones, chamam a gente para conversar. Isso enfatiza realmente a nossa relevância de mercado, tá? Bom, eu vou iniciar aqui a nossa palestra falando um pouco sobre o mercado de drones. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa bastante interessante. Quem está pesquisando sobre o mercado de drones deve ter sentido, infelizmente, uma falta de dados oficiais no mercado, né? Tudo bem, quando você tem uma tecnologia disruptiva, isso acontece, se é normal, então a gente não tem muitos dados, essas coisas vão se consolidando. O que a gente tem é mais fora do país, por isso que eu trouxe uma pesquisa de fora. É uma empresa com muita relevância no mercado, né? Que é a Price, a QWC. E eles identificaram quais são as maiores áreas de interesse quando se fala em aplicações comerciais de drones. É interessante saber onde os olhos comerciais vão estar voltados quando a gente fala de aplicações de drones. Primeiramente, a gente começa com infraestrutura, né? Então, a gente tem uma diferença bem grande em relação ao segundo. Agricultura. Agricultura é um tipo de aplicação, em segundo lugar, que a gente usa muito aqui no Brasil, tá? Tá bem consolidada a aplicação de drones na agricultura. Temos soluções muito bacanas. Eu vou explicar algumas para vocês. Tá bem por cima, mas eu vou explicar algumas possibilidades de uso. Então, a gente tem drones até transportes. O pessoal comenta bastante, né? Que ainda está bem embrionário, mas é um futuro aí próximo. Segurança, entretenimento, seguros, telecomunicações e mineração. São as principais áreas de interesse que foram identificadas pela Price, pela QWC. Não que a gente não tenha chances e, pelo contrário, a gente tem muitas chances de inovar dentro do mercado de drones, né? De usar drones para aplicações que ainda não foram pensadas. Com a evolução dos drones e com pesquisa e desenvolvimento focado no uso desses equipamentos, a gente consegue realmente inovar dentro de uma área tão inovadora, né? É isso que é legal. O mercado de drones é muito flexível. Ele tem muitas oportunidades em diversos segmentos, em diversas áreas diferentes, que fazem com que a gente tenha uma capacidade de pulverizar a tecnologia de uma forma muito mais rápida. Isso é um grande benefício dos drones. Nem toda área você consegue atender, desde engenharia e agricultura até um evento esportivo ou até uma área de segurança. Então, você tem muita aplicação, né? Muito versátil, realmente, o equipamento. Vou falar bem por cima aqui sobre tipos e estruturas. O pessoal confunde bastante, por isso eu achei importante colocar, falar que o Vant é o Asafix e o drone é o multivotor. Então, na verdade, todos eles são drones. O conceito de drone, na verdade, é um veículo aéreo não tripulado, né? Sendo um veículo aéreo não tripulado e sendo utilizado para o comercial ou até para a hobby, né? A gente vai ter um drone aí, né? Então, desde o Asafix, que é esse drone que parece um avião mesmo, até o multivotor, que são os mais populares, são os eles, tem os preços mais acessíveis. Cada um tem sua vantagem e desvantagem, tá? Principalmente pensando em área de cobertura, falando com vantagem e desvantagem e flexibilidade, né? De voo, o multivotor realmente tem uma flexibilidade muito maior do que o Asafix. Tudo isso vai depender bastante do tipo de aplicação que vocês estão pensando em realizar. Vou falar sobre os principais players de mercado que tem hoje. É importante a gente entender quem são os players de mercado pensando em equipamentos. A gente ainda não tem tantos, né? Talvez não tantos quanto a gente gostaria, mas tem equipamentos muito confiáveis, né? Tem equipamentos que já são bastante utilizados para diversos segmentos. A empresa mais famosa, que tem o maior market share do mundo, é a DJI, que é uma empresa chinesa. A gente tem a 3D Robotics, a 3DR, que já foi muito forte, já perdeu um pouquinho de mercado, principalmente pela DJI, mas eles têm uma veia bem de maker, né? De desenvolvimento dentro das placas. Plásticas deles são open source, são de código aberto. Então, para quem faz pesquisa de desenvolvimento, é bem legal a utilização desses drones e componentes dessa marca. E o NIC, que a gente tem visto que está crescendo um pouquinho aí a utilização de o NIC, ainda não tão relevante quanto a DJI, mas é interessante saber que existe esse player de mercado. Tem uma Parrot, que é uma empresa francesa, a 3D Robotics é americana e a NIC também é chinesa, tá? E a Parrot, quando começou a falar sobre drones, todo mundo deve ter visto, eu mesmo, um dos primeiros drones que eu vi, esse dronezinho que está aí na imagem da Parrot, que é um quadricóptero, ele é o Air Drone, e ele foi um dos primeiros drones que se popularizaram. A Parrot, ela tem bastante, ela tem se voltado bastante a partir de sistemas, né? Então, ela tem se focado bastante para aplicações com drones, né? Então, aplicação com Pix4D, que é bastante conhecido, câmeras micro-sense, por exemplo, câmeras espectrais, multispectrais, ele tem se voltado bastante para acessórios, né? Uma pergunta que a gente recebe muito, ah, qual é o melhor drone, né? Na verdade, o melhor drone vai depender realmente do que você quer fazer, tá? Então, você quer ter uma empresa do quê? Que tipo de serviços você quer oferecer? Isso sim vai ajudar, né, dentre outras respostas, a escolher qual é o melhor drone. Os fatores principais aí da escolha de um drone, a gente pode dizer que câmera, né, depende muito do tipo de qualidade de imagem que você precisa. Se você estiver pensando em abrir uma empresa que vai prestar serviço para grandes empresas de publicidade, empresas que fazem comercial, empresas que fazem grandes produções, seria legal você ter uma câmera mais evoluída, né? Uma câmera que tenha recursos mais avançados, como a de um Inspire 2, por exemplo, tá? Aí, se você não precisa de algo tão complexo, você pode iniciar com um Phantom, um Mavic, tranquilamente, são drones da DJI, tá? Se você está pensando em colocar uma câmera diferente, talvez uma boot spectral, ou talvez uma thermal, ou alguma coisa que não tenha realmente de prateleira, né, ready to fly, que a gente chama, né, pronto para voar, você pode até montar um drone, que é esse terceiro caso aí, para que atenda a sua necessidade específica, tá? A Futurist, muitas vezes, precisa montar drones para atender alguns requisitos de projetos, tá? Então, qual a tecnologia que você precisa embarcada? Ok, pensando em câmera, a câmera é a solução que o drone vai, uma das soluções que o drone vai oferecer. Mas que tipo de tecnologia eu preciso no drone, né? Eu preciso que ele faça voo indoor? Eu preciso que ele tenha sensores de obstáculo? A aplicação precisa que o drone seja grande ou pequeno? Isso pode acontecer. Então, você precisa realmente entender muito bem quais são os requisitos da sua aplicação e ver quais são as tecnologias embarcadas necessárias para a sua aplicação. E a aplicação em si que pode exigir coisas extra-drones, né, tecnologias que vão além do que o drone pode entregar. Você pode necessitar de um software, por exemplo, para fazer um mapeamento aéreo, um mapeamento 3D aéreo, uma modelagem 3D aérea, ou você vai trabalhar com agricultura, você vai precisar de softwares que façam alguns diagnósticos de agricultura. Então, depende bastante do que você vai escolher, né, para atuar, o tipo de entregável que você vai ter, né, e isso para requisitos do drone em si. Investimento inicial. Investimento inicial é uma pergunta bastante difícil de ser respondida, porque, na verdade, a gente depende muito, né, das respostas da pessoa que está querendo abrir a empresa. Então, ok, sobre o drone a gente já conversou, vamos dizer que a gente realmente escolheu o que a gente vai trabalhar, que nossos serviços vão ser efetuados com precisão ali, com tranquilidade, com o Santo, com o Mavic, que são os equipamentos de entrada, que são os investimentos mais baixos, né, que a gente tem. Ok, mas o que mais você precisa? Você precisa estar em uma empresa, você precisa ter o software, você precisa ter equipamentos S, as minhas operações vão levar muito tempo, eu preciso pensar em acessórios, isso aí tudo é importante, tá? Então, a gente tem uma média aqui, a gente trouxe aqui uma média de investimento, pensando em equipamento, tá? Não pensando no business ainda, tá? Então, a linha Phantom costuma aí de 6 a 7.300, o Mavic a partir aí de 4.700, e a linha Spire, que é esse drone que eu comentei, que é mais de produções cinematográficas, para coisas mais alto nível aí, a partir de 28, eu digo aí, a linha Spire 2, tá? A linha Spire 1 e os Phantoms 3 saíram de linha, começa a ficar bem complicado para fazer manutenção, tudo eu sugiro que quem comece, já comece com um drone que está no mercado, né? E a gente precisa pensar também nos acessórios, não tem gente que falar, legal, vou comprar um drone, meu drone vem com uma bateria, vou sair fazendo serviços, e infelizmente não, tá? A gente precisa realmente ter baterias extras, cada bateria que vai ser trocada vai te dar uma autonomia maior, né? Então, você vai conseguir fazer o seu trabalho com uma fluidez melhor, você precisa de um dispositivo para verificar o FPV, o First Person View, que é aquilo lá que o drone está filmando, aquilo lá que o drone está mostrando, ele está transmitindo, transmitindo em real time, para a gente, no controle, é importante, é imprescindível, em muitas aplicações, que você use o FPV, e aí você precisaria pensar também no investimento de um tablet, né? De baterias extras, pode ser seu celular? Pode, tá? Para começar, é sempre bom você começar investindo o valor mínimo necessário, né? Para que você consiga adquirir mais verba e reinvestindo na sua empresa. Mas no celular não é tão profissional, né? Às vezes, muitas vezes, o cliente que contrata um serviço de drone, ele vai estar junto, ele vai estar acompanhando, para ver no celular é mais publicado, né? Até para visualização e o profissionalismo mesmo, eu digo, né? Então, assim, quem puder ter um tablet, já iniciar com um tablet, seria interessante, tá? Então, aí, tablet vai de 3 a 4 mil reais, mais ou menos, um iPad. O iPad costuma funcionar muito bem, com os ônibus ADJ aí, tá? Baterias extras, mais uns mil reais, mais ou menos, de Phantom, uns 800 de Mavic, e de Inspire, R$ 1.300. Então, a gente precisa considerar tudo isso na hora que a gente está fazendo análise do investimento inicial da empresa, tá? Drones e acessórios, porque tudo isso, às vezes, as vírgulas, né? As entrelinhas que a gente não conta, faz muita diferença no final lá do nosso planejamento. Além disso, o que eu preciso? Depende muito da estrutura que você pretende iniciar. Eu costumo ler muitos livros de empreendedorismo, né? E até mesmo essa veia que eu tenho bem forte do Sebrae, por estar dentro do Sebrae, a gente ouve quase que o unânime, né? Que você precisa investir de forma inteligente, né? Menos possível, atendendo a melhor, fazer menos com mais, né? Que a gente ama. Para depois começar a inflar os seus gastos, os seus custos. Por quê? Porque isso é primordial. O começo de uma empresa, ele nunca é... O cliente nunca cai no seu colo. São raras exceções. A gente já teve alunos aqui falar, não, eu já tenho uma clientela, porque o meu pai trabalha numa empresa de plataforma de petróleo, eles já estão esperando só eu ficar capacitado e já ir para esse serviço. Poxa, isso é cenário ideal, maravilhoso, mas isso é rapidíssimo, né? Então, toda vez que a gente está começando o negócio, a gente tem que ter o nosso fundo de reserva, o nosso caixa, para ir mantendo a empresa e ir segurando a empresa até ela começar realmente a gerar frutos, a gerar dinheiro mesmo, tá? A gente começa a ganhar dinheiro, de se manter e começar a lucrar, tá? Então, assim, uma dica que eu dou aqui, aluguel, condomínio, IPT, etc. Será que a gente precisa realmente começar com o escritório? Se você tiver bastante dinheiro, tiver capacidade de manter a sua empresa por um bom tempo, ok, pode até fazer sentido, tá? Mas eu vou dar um exemplo próprio da gente, tá? A Futurist começou só comigo, né? Eu e o Leonardo, nós fundamos a Futurist, mas eu comecei full time e o Leonardo continuou trabalhando para a gente continuar tendo essa reserva, né? E isso foi fundamental, foi primordial para o sucesso da empresa, porque no começo nós muito, 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 muito disparadamente mais gastamos, investimos, né? Do que recebemos. Então, a gente fez tudo numa estrutura muito enxuta. Como era só eu, eu não tinha funcionário, eu não tinha nada, eu fui para um coworking, não sei se vocês conhecem esse conceito de coworking, são espaços compartilhados, onde a gente consegue trabalhar em ambientes que já são pagos por todos, né? Então, a internet, o telefone, a luz, a mesa, todo mundo paga você, na verdade, paga um aluguel de uma mesa, vamos dizer assim, e aí você consegue ter essa redução de custos imensos. Vocês não têm noção do quanto a gente consegue economizar com isso. E atender o cliente de uma forma profissional, preciso fazer uma reunião, alguma coisa? Geralmente, salas de coworking, tem salas de reunião, espaços de coworking, né? Tem salas de reunião onde você consegue alugar por hora, que você marca com o seu cliente, ele vai na sala de reunião, que você está lá naquele espaço, geralmente, os coworkers são muito bonitos, né? Então, você tem aquele ambiente bem profissional com um baixo custo. É uma dica que eu dou para vocês. A gente começou assim, foi fundamental, tá? A sustentabilidade da empresa, e eu sugiro que vocês pensem na forma como vocês conseguem, dentro do planejamento de vocês, economizar ao máximo pensando em uma sustentabilidade da fluidez do seu negócio. Então, vamos dizer também, vai água, internet, luz, telefone, caso eu vá para uma sala comercial, caso eu resolva realmente iniciar em uma sala comercial. Então, e tem algumas outras coisas que tem que considerar também, que é importante, muita gente esquece. Modernização de equipamentos, 2, 3 anos atrás, a gente tinha o Phantom 3, agora a gente não tem mais. Fazer manutenção do Phantom 3, já começa a ficar mais complicado. A tecnologia começa a ficar um pouco defasada, né? Em relação aos entregáveis que você poderia ter com um drone novo, por exemplo. Então, você tem que pensar e tem que botar no papel quanto de gasto, qual o fluxo, qual o tempo que você acredita que você vai mudar esses equipamentos e qual é a sua previsão de investimento para isso. Se você vai precisar de um computador ou não, depende se você vai ser meio, se você vai ser pequena empresa. A parte de comissões, caso você trabalhe com parceiros, tudo isso tem que ser levantado, colocado no papel para ajudar o seu planejamento. Para o alabore, muito importante, por incrível que pareça, até hoje existem pessoas que não separam as contas da empresa das contas pessoais. Isso é um problema muito amador, vamos dizer assim, no sentido da palavra mesmo. Porque você não consegue ter um fluxo se você está extraindo dinheiro da empresa para finalidades próprias. você não consegue se planejar, reinvestir. Tem gente que acha que a empresa rendeu é dele, na verdade não, é da empresa. O ideal é que você tenha um pro alabore e você faça retiradas mensais como se fosse um salário mesmo. Você é empregado da sua própria empresa e que você faça todo o planejamento dos lucros da empresa em reinvestimento e de acordo com você se planejar. Todos os impostos que você tem que pagar, a manutenção dos equipamentos que pode precisar, os investimentos em marketing, publicidade, no começo é importante. na verdade é importante sempre, mas no começo você começa uma empresa você ainda está muito novinho. Como é que você faz? Como você comunica para as pessoas que você começou a fazer serviço? Como você comunica para os seus clientes alvos, seu público alvo que você está no mercado? É marketing, publicidade. Não tem jeito, você precisa realmente ter um dinheiro reservado, um dinheiro reservado para uma parte do seu investimento, um budget, para esse tipo de investimento. E folha de pagamento, caso você tenha a outros funcionários, assinaturas de software, então se eu vou trabalhar com drones para agricultura, eu vou precisar, assinar um software. Tudo isso tem que estar no seu planejamento inicial, no seu plano de negócios, no seu modelo de negócios, vai explicar um pouquinho a diferença entre eles. Até as vírgulas, eu coloquei aqui, limpeza do escritório. Como eu disse, as pequenas vírgulas somadas viram um grande texto. Então a gente precisa realmente colocar tudo no papel, dar tudo muito planejadinho. Quando a gente planeja, a gente realmente tem muito mais chance de crescer. Falar bem rapidinho sobre regulamentação, gente, porque eu sei que vocês são cansados de saber, isso é uma coisa que fala sempre, 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 em todo o web, mas vai que tem alguém aqui que está realmente iniciando agora, acabou de pesquisar sobre drones semana passada e veio agora. A gente tem três órgãos envolvidos, a Anatel, que é a homologação da radiofrequência. Todo equipamento vendido no Brasil deve, obrigatoriamente, ter homologação da Anatel. Todo equipamento que é regularizado, se você está comprando um drone sem a homologação da Anatel é porque ele não está regularizado. Então, a NAC, a NAC é basicamente para registros de aeronave, de pilotos, e a NAC é para solicitação de voo. Resumindo, tem gente que ainda não entendeu que a regulamentação na verdade veio para ajudar a gente, para ajudar quem trabalha de forma profissional, vai ajudar quem está, vai separar os amadores profissionais. a regulamentação, não deixa eu fazer nada, já ouvi gente falando isso, não, pelo contrário, a regulamentação é muito permissiva, contanto que você siga as regras, as regras não são só para limitar a gente, as regras são realmente para que todo mundo convive em harmonia, para que os drones possam ser utilizados de uma forma muito segura, para que quem tem o helicóptero, quem tem o avião, quem tem o drone, todo mundo fique, cada um no seu espaço e que nada seja, que nada sofra impactos, então realmente dá para trabalhar em quase todas as áreas, trabalhando dentro da regulamentação, de uma forma bem simples, nada que é pago, é tudo gratuito, então não se preocupe com a regulamentação, não é uma grande questão aí, pelo contrário, a gente realmente viu que o mercado deu um boom depois que regulamentou, era o que faltava para grandes empresas começarem a contratar serviços de drones e que o mercado realmente evoluísse. Pensando em classificação, vocês terem uma noção, a regra da regulamentação geral é mais para drones abaixo de 25 quilos, gente, 25 quilos é muita coisa, se vocês verem esse drone que eu estou segurando aí no meio dessa foto, esse drone com o payload máximo dele, payload é a carga útil, ele fica acima de 25 quilos, porque ele sozinho tem 13,5, e olha o tamanho desse drone, ele é do meu tamanho, eu tenho 1,72 m, vocês imaginam, então pensando em drones que vocês vão utilizar, assim, com certeza, no início dos projetos de vocês, vocês vão utilizar drones abaixo de 25 quilos, então é Phantom, o Phantom tem 1,3 kg, se não me engano, 1,2 kg, então você tem drones bem levinhos que atendem muito bem a maioria das solicitações envolvendo serviços de drones, e ter os drones acima de 150 quilos, é outro mundo, é outra categoria realmente pensando em tudo, tanto que são drones militares, eles têm, é outra realidade, a gente pode se preocupar primeiro com a classe 3 e depois de bastante tempo, eu diria, da classe 2, que são drones um pouco mais complexos de serem, né, trabalhados aí em projetos. Bom, quem compra um serviço de drone? A gente costuma expor em feiras, né, e a gente vê muitas vezes uma dúvida grande, né, das pessoas de, poxa, que legal, o drone tem a câmera, e aí, eu faço o que com isso aqui? Já ouvi várias vezes essa pergunta, né, e na verdade, para ser bem, eu não posso me aprofundar muito por causa do tempo, mas, para ser bem sincera, nem sempre o drone precisa levar uma câmera, ele pode ter uma câmera para orientação, mas ele pode levar um braço robótico para instalar alguma coisa, ou quem viu o Drone Salva Vidas na Austrália que salvou três pessoas na Austrália, ele pode carregar uma boia e soltar uma boia, ele tem N aplicações, tem N aplicações que a gente pode fazer nem sempre só com câmera, mas o mais convencional é o uso da câmera, tá? Então, ah, para que serve um drone? Você pode ir trabalhar desde empresas, como empresas de meio ambiente, no monitoramento ambiental, no saneamento, no monitoramento de animais, até a agricultura, como eu disse, no Brasil, o pessoal está usando bastante, mostrou-se muito eficiente no começo, tinham-se dúvidas, né, sobre, a curácia desse tipo de trabalho, hoje a gente vê que tem comparações de topografia convencional com topografia com drones, onde a gente tem estados excelentes, tá? Então, você consegue identificar desde um problema de estresse hídrico, falhas de plantio, monitoramento de estado adicional de plantas, identificação de doenças, pradas, ervas, daninhas, etc, um monte de coisa que a gente pode falar de agricultura, e você imagina o tanto de economia que você vai levar lá para o agricultor quando você identificar tudo isso aqui antecipadamente, tá? O ganho é muito grande. Empresas de eventos, produções de publicidade, isso é o que a gente mais vê, principalmente no Brasil, o pessoal fazendo bastante cobertura de eventos, então, desde casamento até um evento corporativo, né, jornalística, cobertura jornalística, você olha na televisão, sempre tem um dronezinho, quem assiste aquele canal off, vê que quase todas as produções deles têm um drone, produção de TV, internet, campanhas publicitárias, você sempre, se você reparar, você sempre vai ver drone na televisão, você sempre vai ver drone nas campanhas publicitárias, na internet, e essa tendência é só crescendo mesmo, É bem crescente, porque facilitou muito o acesso de imagem aérea depois que veio esse conceito do drone. aí muita gente às vezes fala assim, ah, poxa, ah, que caro o seu serviço de drone, você tem que sempre parar e responder de uma forma bem sutil, né, poxa, mas antes do drone, a forma que você tinha uma imagem aérea era através de helicóptero, né, imagina quanto custa o aluguel de um helicóptero, será que o serviço de drone realmente é caro? Então, o caro é bem relativo, né, e que também não é caro mesmo, tá? Então, empresas de construção civil, equipamentos de obras, divulgação, fiscalização, e etc, semulação de vista por andar, que é um tipo de serviço muito simples de ser feito, o drone tem toda a telemetria dele lá, ele sabe que é a altura que ele está do solo, então você pode simular a vista que um morador teria do 15º andar, mesmo sem existir o prédio, isso é bem legal, é uma aplicação muito, muito, muito simples de fazer. E aí, setor público, apoio e tática polícia, bombeiros, esses dias, teve uma reportagem na Globo falando sobre a polícia, né, que eles identificaram traficantes na favela do Rio de Janeiro, poxa, aí sempre fica muito feliz de ver que os drones estão trazendo todo esse benefício para diversos segmentos, né, então controles urbanos, rodoviários, acompanhamento aéreo de crescimento de regiões, e assim vai, tá, pensando em aplicações de infraestrutura, eu separei algumas, são bem interessantes para vocês pensarem fora da caixinha, né, então a gente consegue inspeções de painéis solares, instalações internas, né, inspeções em aeronaves, internamente o drone consegue voar de uma forma muito estável, você tem drones que tem câmeras para cima para fazer inspeção em pontes, né, a tecnologia do drone está realmente evoluindo para esse sentido. Inspeções de chaminés, lavaredas, torres e caixa d'água, são áreas de dificílimo acesso onde a gente consegue com facilidade levar um drone ali, então você tem uma economia muito grande para as empresas, às vezes você tem que desligar as caldeiras para fazer as inspeções hoje com o drone, você pode usar uma câmera com zoom, senão você interromper lá a produção deles, isso aí só para eles é um ganho imenso, tá. Plataformas de óleo e graça, não preciso nem falar a dificuldade de fazer uma inspeção na plataforma de óleo e graça, inspeções de telhados, obras, pontos, são um serviço muito simples de ser realizado, tá, dá para você colocar uma câmera termal no drone, fazer uma inspeção em rede de transmissão, em tubulações, dutos, você consegue fazer também com os drones uma modelagem 3D aérea, o que é isso? Você atravessa o drone e o software, no nosso caso nós somos parceiros da Oficaz da Bentley System no Brasil, né, comentei com vocês, que possui esse software que chama Pontes Capture e ele faz a modelagem 3D aérea através de fotos, então ele faz um escaneamento 3D, vamos dizer assim, através de fotos e você consegue ter aí um, toda uma, todos os metadados da área onde você sobrevoa. Vou dar um exemplo aqui de uma modelagem 3D aérea que a gente fez no museu do Ipiranga, que é aqui próximo, tá. Muita gente pergunta, mas não é um drone voando, não. Isso não é um drone voando, isso é uma modelagem 3D que a gente só animou a modelagem, então você tem isso, você consegue medir a distância entre os pontos desse telhado, por exemplo, a altura dessa construção, você consegue saber volumetria, então mineradora usa bastante para verificar qual foi o volume escavado, né, nas mineradoras, você consegue fazer um modelo digital de terreno, um modelo digital de superfície disso, então não tem que eu quisesse usar todo esse terreno, fazer uma terraplanagem dele e construir um conjunto de prédios comerciais, você consegue fazer isso através desse software, nuvem de pontos, né, o pessoal usa bastante, dinharia, você consegue fazer n tipos de soluções, isso utilizando um convencional, esse banco, tá, e um software desse tipo. Inspeção em rede de transmissão, vou dar um exemplo também de... Esse exemplo é um exemplo onde a gente fez lá na... uma inspeção lá na Incubatão, quem em São Paulo conhece, quando você desce para a praia ver aqueles tubos enormes, né, tudo isso foi feito com um drone, essa inspeção, então dá para verificar todo o desgaste, né, das torres, qualquer outra anomalia que tivesse aí sem desaixar uma pessoa ou levar uma pessoa de helicóptero até aí, que é como era feito. Inclusive, nesse dia que a gente fez essa inspeção, eles contaram para a gente um caso onde de uma equipe que foi fazer uma inspeção com helicóptero e as pessoas vieram a falecer. Então, o drone está aí também para revolucionar essa questão de segurança do trabalho, bem importante. muita gente pergunta para a gente e está bom, legal. E aí, agora eu sei para que o drone serve, eu sei para que eu posso vender, mas quais são as dicas aí, o que eu preciso considerar quando eu vou forçar um serviço de drone? Eu trouxe aqui um resuminho, tá, gente? A gente tem muito mais coisas para conversar sobre histeria, né? Mas você sempre precisa pensar quando você for fazer um serviço, qual é o equipamento que você tem, quais são os entregáveis que você precisa entregar, porque muitas vezes o drone que você possui talvez não tenha a condição de fazer aquele serviço a que alguém solicitou, né? Então, realmente, precisa entender as limitações do seu equipamento. Se você cobra não taxa de deslocamento, qual é a área que você pretende atuar? Isso é importante, tá? De definir. Quando você está lá no planejamento da sua empresa, pode ser que não vale a pena atuar em outras áreas, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, bem analisado, pensando em uma pesquisa de mercado, tá? Como você cobra? Então, se eu cobro por hora, por meia diária, por diária completa, a gente cobra por bateria, a gente tem algumas ressalvas em relação a comprar por bateria, mas cada um trabalha da forma como acha melhor, né? Então, você precisa pensar como você vai comprar o seu cliente, como se você parcela, se você tem taxa inicial, tudo isso baseado no seu planejamento financeiro, tá? Então, se você vê se você tem condições de parcelar, você consegue arcar com os custos desse serviço até receber o montante, né? Que tipo de material você entrega, se você entrega editado, se você tem funcionamento de imagem, tudo isso modela o tipo de serviço e o tipo de aplicação que você venha a oferecer, tá? Seus prazos de entrega e etc. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. falando sobre cobrança, isso aqui é uma média de mercado, tá, gente? A gente verifica que tem uma grande diferença por estados, por tipo de drone, por tipo de serviço. Aqui eu tô falando de uma cobrança de foto e filmagem aérea convencional, tá? Aqui em São Paulo. Como eu disse, é uma média, sempre tem quem cobra muito menos e cobra muito mais, tá? Então, de meia diária, aí, de 800 a 1.500, diária completa, de 1.200 a 3.500, hora adicional, é sempre importante você já prever isso em contrato, né? Quando você for fazer pro pessoal, não tem que mais, só mais duas, tá? Eu posso ficar, mas a minha cobrança de acordo com o meu contrato é por X, né? E isso vai depender também muito, gente, de como, qual é o serviço que você entrega e diversas variáveis aí que você vai ter pra realizar o seu serviço, tá? Se vocês tiverem alguma consideração em relação a esses valores, se tiver alguém aí de fora ou de outro estado que realmente tem um valor muito diferente, fala pra gente, é legal pra gente saber como é que tá se comportando no mercado no país mais distante daí da gente. Se o serviço apresenta um risco elevado, obviamente, isso tem que ser considerado no orçamento. Se você vai enviar a imagem bruta ou tratada, tem que ser considerado no orçamento. Tudo isso pra que você não... Muitas vezes, até que você... Num conceito bem complexo, mas que você trabalhe de graça, né? Que você tenha tantos esforços pra entregar um serviço que a tua hora ali, homem, não valeu pra que entrega, pra que entrega. O que começa, gente? Quando a gente tá conversando... Oi? Desculpa interromper. Algumas pessoas aqui falaram que deu uma travada na sua tela, porque você tava mostrando agora a tela como cobrar, né? Com uma tabela de preços. Isso. É isso que tá aparecendo pra mim, mas pra algumas pessoas não tá aparecendo essa tela, travou em uma tela anterior. Então, eu vou pedir o seguinte, que tem um procedimento que resolve isso. Só parar de compartilhar e compartilhar novamente, que geralmente isso já resolve. Compartilhamos. Tá. Ok, agora compartilha novamente. Todo mundo ok? Acredito que sim. Agora já voltou pra tela como cobrar. Pode prosseguir daí, Raquel. Desculpa interromper. Fala, não foi cortada não, né? Não, o áudio tava contínuo, não teve nenhum corte. Ah, que bom, que bom, que bom. Tá. Porque a tabelinha de menos eu posso mandar pra vocês, tá? É interessante vocês entenderem realmente quais são as variáveis e o que você precisa considerar, tá? Quando você fala de um serviço de drone. Algumas dicas que a gente sempre dá pra pessoa que vai iniciar um serviço, uma apresentação de serviço com drones. Um serviço de drone, ele pode ser repetível ou não. Vamos dizer assim, eu sempre brinco com meus alunos, se você vai filmar um casal de que tava numa chácara, por exemplo, e aí chegar lá, todo equipamento eletrônico é passível ter falhas, tá? Apesar dos drones serem muito confiáveis, a gente tem uma condição muito segura de utilização de drones, mas já aconteceu e já aconteceu com a gente de instalar um serviço e o gimbal de um drone simplesmente morrer. O drone continuou funcionando e o gimbal morreu. E aí, como é que você filma sem gimbal, né? Você não filma, a gente perdeu a transmissão e esse serviço teve que ser adiado pra um outro dia, porque, graças a Deus, era um monitoramento de uma obra e podia ter feito ser feito no outro dia, né? Ou você ou leva uma aeronave reserva ou você realmente interrompe o serviço, né? Ou o que você pode propor, né? Depois fazer os alinhamentos de cobrança de deslocamento, tá? Você cobra por parte a parte isso, né? Mas existem serviços que você não consegue falar pra noiva casa amanhã porque, tipo, você vai ter que casar semana que vem porque o meu drone quebrou, né? Então, não tem nenhuma condição. Se realmente, é sempre bom ter uma aeronave reserva. Se você não tem dinheiro pra investir agora, você sai correndo com uma aeronave reserva? Não necessariamente, mas seria importante. Assim que você tiver uma reserva de caixa, sugiro que você tenha uma aeronave reserva e sempre leve as aeronaves reservas pra todos os serviços que vocês forem realizar, tá? Sempre pergunta só o formato de imagem e vídeo que a empresa precisa, né? que o prestador, o contratante da prestação de serviço precisa. A gente, eu acabei esquecendo de falar lá no comecinho, a gente participou do Shark Tank, eu não sei se vocês conhecem o programa Shark Tank, é um programa de empreendedorismo, inclusive eu sugiro que vocês assistam, tá? Tem grandes aulas ali de empreendedorismo naquele programa, o programa passa na Sony, depois foi repressado pela Band, é um programa de âmbito internacional, tem vários países onde vários empreendedores de sucesso, Carlos Wizard, o João Polinário, que é o dono do Polishop, investem ou não em uma empresa, né? A gente participou desse programa na... Nesse programa, por exemplo, eles me exigiram que eu filmasse e fula a 10 de 60 frames por segundo, porque se você faz uma filmagem de um jeito e depois a produção exige outra coisa, você perdeu todo o seu serviço. Então, assim, sempre alinha com o cliente o que você precisa, como ele quer o entregável, para depois você não atender a expectativa do cliente, mesmo tendo feito o serviço. É esse que é o problema, né? Às vezes, você faz o serviço, você deu o melhor de si ali e não correspondeu às expectativas do cliente por falta de alinhamento. Alinhamento é sempre primordial quando a gente vai fazer um serviço, levantar os requisitos do cliente, entender por que ele está contratando aquilo e o que ele precisa de entregável. Sempre dá uma olhada em questões de condições climáticas. É um grande inimigo do drone, e o drone, infelizmente, tem essa questão, né? Muitas vezes, a gente, desmarca e remarca a aula aqui. Estou muito chateado, mas hoje, os convencionais, os ônibus que a gente mais utiliza, não são prova d'água, então a gente não vai conseguir fazer um serviço, a gente não vai conseguir continuar uma aula. Realmente, isso precisa ser previsto, precisa ser previsto em contrato, tá? Que as condições climáticas podem atrapalhar, não é só chuva, não é só o vento do drone. O vento, ele é invisível e ele muda de acordo com a altura, né? Então, sempre tem que sempre pensar e tentar modelar o seu negócio para que você tenha menor risco de ter problemas, né? futuramente. Sempre com a mão da sua aeronave para evitar acidentes, tá? Sempre, 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 sempre tenha todas as documentações exigidas pelos órgãos fiscalizadores, pelos órgãos responsáveis. Então, sempre imprimir lá, bonitinho, o seu registro da aeronave, sua autorização de voo, o manual do drone, o manual de risco, tudo isso, vocês tenham sempre, porque isso, além de demonstrar total profissionalismo, ainda pode te evitar uma grande dor de cabeça, né? E sempre solicita com antecedência a autorização do responsável para o local ser sobrevoado. Isso é uma coisa que a gente já teve problema, porque eu já estou adiantando para vocês. Quando for voar o local, precisa da autorização do responsável, senão, vamos falar, sem autorização, nem saio. Isso é bem, é bem importante de considerar. Opa, perdão. Entrando um pouquinho aqui no âmbito do empreendedorismo, empreendedorismo geral, eu digo, tá? Muitas pessoas acabam subestimando a fase de planejamento do negócio, tá? E essa é a pior coisa que vocês podem fazer. Quando a gente tem empresa, a empresa, ela tem todo um ecossistema, ela é um ser, um ser à parte que exige, tem vários tipos de investimento, vários tipos de investimento de tempo, de financeiro e de planejamento de organização que se você não fizer, como se fosse um ser mesmo, se você não alimentar, ela morre, ela morre. Como sempre, eu vou usar, né? Inclusive, gente, eu sugiro que vocês procurem os cebrais próximos. vão estabelecer a empresa, tem consultorias que vocês podem fazer gratuitas, tá? Tem muita gente boa, já tive histórico, já vi gente que foi numa outra, acabou não gostando, mas assim, se não gostou, procura uma outra, porque realmente o serviço do Cebrae é até incrível como um serviço tão bom é gratuito, né? E você tem vários cursos online pra fazer no Cebrae. Estudar sempre ajuda, gente. Eu não paro de estudar nunca e nunca vou parar, porque estudar sempre se materializar com cada leitura que você faz, você aprende um conceito novo e é sempre muito importante, tá? Nunca parar de se atualizar. Então, esse conceito do Cebrae é o comentamento, né? Os principais fatores determinantes do encerramento dos negócios são associados principalmente ao preparo dos empreendedores, planejamento e gestão do negócio. Então, imagina, né? Eu posso ser uma grande pilota de drones, né? Eu posso fazer várias acrobacias, ter um jeito de pilotar diferenciado, eu sou a bambambam da pilotagem do drone, tá? Eu tô dando só um exemplo hipotético. Mas, eu não sei nada da gestão do meu negócio. Então, de nada adianta eu ser uma grande pilota fazendo um grande serviço se eu não faço a mínima gestão do meu negócio. É até fadado ao fracasso, tá, gente? O objetivo é o planejamento do negócio e claramente o seu negócio é ter foco, né? Antecipar se alguns problemas você pode ter e enxergar oportunidades e possíveis falhos. Como o planejamento do negócio? Então, é legal que você falou que é importante, mas como eu faço? As formas de fazer o planejamento do negócio. Uma é pelo plano de negócio. O plano de negócio é aquele conceito básico que a gente já viu. Quem teve alguma formação focada em business com certeza já ouviu falar e quem não viu é muito famoso com várias questões financeiras, você tem recursos humanos, tem várias questões aprofundadas e complexas que o sinalismo no plano de negócios. Quando você fala num conceito de startup, num tipo de modelagem de negócio bem focada para a inovação que exige uma coisa mais dinâmica, a gente aconselha e foi o que a gente fez que você faça um modelo de negócio. Isso não exclui que depois você tem que fazer as projeções financeiras, são importantes e até o seu planejamento de marketing. Mas para modelar o negócio de uma forma mais alto nível, você precisa fazer. E um dos conceitos mais famosos é o business model canvas. Vocês já devem ter ouvido falar. É esse documentinho aqui. Quando vocês veem aquele monte de post-it colorido colado em parede em algum lugar, é o canvas, geralmente. primordial para você determinar quem você vai atender, como você vai atender, o que você vai gastar na sua empresa, qual a sua proposta de valor, quais as suas atividades chaves para você saber se você sozinho consegue ou se o projeto que você modelou a sua empresa se você precisar de funcionários. Ele te ajuda a ter uma visão que você simplesmente não consegue pensar em tudo isso se você não fizer um tipo de modelagem dessa forma. E se você deixar de ver alguma coisa aqui, você pode ter um impacto muito forte no futuro da sua empresa. sugiro que vocês realmente estudem e façam um canvas antes de iniciar. Não só antes, o canvas é um modelo multável, ele vai mudando ao longo da sua empresa e dos rumos que elas vão tomando e você vai atualizando esse canvas sempre. Bom, a gente tinha pouco tempo, até me falei mais do que eu imaginava. Tem assunto para horas e horas e horas falando em empreendedorismo, falando em mercado de drones, falando no segmento de inovação, etc. A gente vai ter um curso de empreendedorismo durante a Drone Show, que vai ser dado por mim e pelo meu sócio, o Leonardo. Sugiro que vocês verifiquem no site da Drone Show e participem. É um seminário bem interessante, vai dar realmente uma direção e uma luz para quem está pensando em começar e até para quem está querendo expandir a empresa. A gente tem esse curso também aqui na Futurist, é um módulo mais intenso, eu diria. A gente tem esse curso em três dias, onde eu sou a professora de empreendedorismo, a gente tem professor de financeiro, cada um especializa em cada área, então a gente tem um professor de financeiro e contábil, a gente tem um professor que ensina fotografia, filmagem, tratamento e edição de vídeo, para quem vai trabalhar pessoalmente com entregado de vídeo e foto. a parte de marketing, então a gente tem um especialista em marketing que vai dar aula para os alunos e a parte de contrato, só que a gente vê, a gente oferece um contrato para os alunos desse curso, são as questões que a gente levantou de acordo com a nossa expertise da Futurist, de quatro anos e meio, quase cinco anos, desde o início do planejamento da empresa até onde a gente chegou, graças a Deus a gente já está muito bem posicionado no mercado, e isso tudo ajuda porque vocês vão aprender com os erros que a gente cometeu. A gente já vai passar para vocês as questões mais mastigadinhas, onde você, como você consegue investir de forma mais eficiente, sem cometer alguns erros que a gente cometeu por falta de experiência, é claro, e com certeza ajudaria aí no sucesso da empresa de vocês. É isso, deixa eu voltar aqui para para a minha imagemzinha. Alô, Raquel? Alô, Raquel? Voltou? Alô, voltou, Raquel, a tua voz já voltou, a tua imagem agora, ok, já voltou também. Perfeito, é, sempre leva mais tempo que a gente imagina, né, Raquel, porque é muito assunto, não tem como condensar tudo, então um pouco tempo. Tá falhando bastante, agora tá falhando para mim aqui. Tá falhando bastante aqui para mim, tá? E agora, tá melhor? Alô? Melhorou? Você está bem? Eu te ouço um pouquinho falhado também. Alô, alô. Oi? Oi, estou ouvindo, estamos ouvindo? Ok, estamos ouvindo um pouquinho falhado, parece que a tua internet está com um pouquinho de falha, mas o pessoal, eu vou perguntar para o pessoal aqui que se estão ouvindo bem, o Luiz Felipe aqui comentou que está falhando a sua voz, que, e Rec também, não sei como é que é o nome aqui, falou que está falhando para ambos, mas enquanto isso, enquanto a Raquel está se reconectando, eu vou fazer alguns comentários aqui em relação, ó, está voltando. Oi, Raquel. Voltou? Voltou, para mim está perfeito. Que bom, que bom, que bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação, que tenha dado uma ajuda aí para vocês, tá? Posição aí para as perguntas. Ok, o pessoal falou que está falhando um pouquinho o áudio aqui, mas mandaram os parabéns pela apresentação, o Matheus falou que foi uma excelente apresentação, Armando falou que adorou o webinar, Ariane mandou os parabéns, falou que é um exemplo a ser seguido, o Fábio Crema falou que não podia acompanhar mais, mas mandou os parabéns e falou aqui, na próxima ele vai participar na íntegra. Então, Raquel, eu fiz uma enquete aqui entre as pessoas que estavam participando, se elas já empreendem ou não com drones. E aí, deu o seguinte, o resultado, deixa eu compartilhar aqui com você. 21% das pessoas já empreendem, 17% não e 62%, praticamente dois terços aí, não mais pretendem empreender. Então, a gente vê que é um público bem, que estava muito interessado nesse assunto que foi proposto aqui mesmo. Que bom, que bom. Deu uma falhadinha, mas eu consegui ouvir. Vocês estão me ouvindo bem agora? Estamos ouvindo bem. Tá bom, tá bom, mas eu consegui entender. Que legal, então, dois terços das pessoas ainda vão abrir um negócio de drones, né? Isso, não empreendem, mas pretendem empreender. Então, obrigado a todos que participaram na nossa enquete. E quando você foi falando, eu fui anotando algumas coisas aqui, você comentou que vocês são antigos já no mercado, pioneiros, e quando a gente fala antigos, no setor de drones, é três anos, quatro anos, já são os pioneiros aí nesse mercado. é. e bem lembrado também você falar de drones no Brasil, ele é bem recente. Exatamente, a gente começou a falar de drones em 2009, na revista InfoGel, a gente nem falava de drones ainda, só Avantes, né? A gente só falava de asapista também. e aí depois o termo drone veio atropelando. A gente costuma medir o start do mercado quando os drones se popularizaram, na verdade, né? Na verdade, o drone já existe há muitos e muitos anos, até fora do país, assim, no Japão, nossa, eu não lembro agora, mas há muitos anos. Só que a partir da hora que eles se popularizaram, a gente começou a falar valendo, né? Agora, realmente, a gente tem a condição de ter aplicações mais realistas para o público em geral, né? Antes era um negócio muito segmentado para a área militar, né? Indústria bélica, ou às vezes muito ferrados para a parte de asafixa, depois que os drones foram se popularizando, a gente conseguiu realmente pulverizar a tecnologia, né? Exatamente. E aí foi bacana que você falou, né? Quem que são os contratantes, o pessoal que está empreendendo, às vezes não tem noção, né? De quem que vai ser o público-alvo deles depois. Aí você comentou sobre os cursos, né? Começaram com cursos rápidos, mas hoje em dia tem até universidades já oferecendo especialização, por exemplo. Já tem até a Udacity com curso de voo autônomo, né? Já estão pensando até juntando aí, né? Carro autônomo com drones. Legal. Falou também do potencial de mercado, né? Aquela pesquisa da PwC que já é famosa, né? Mas faltam aí alguns números, né? Mais números, principalmente do mercado brasileiro, né? Você concorda? Concordo. Concordo. Falta sim. A gente tem os dados oficiais, né? Para quem está começando no site da ANAC, mas a gente acredita que elas não refletem a realidade. Muita gente acaba não cadastrando o equipamento, né? E a gente acha que esse número é muito maior. Eles até atualizaram uns dias atrás aí o número, né? de drones lá na ANAC. E aí você trouxe, né? As informações que são importantes para quem já empreende ou pretende empreender, né? A velha história, né? De como escolher, né? E aí a gente sempre acaba indo para o depende, né? Depende da aplicação, o investimento. Foi bem bacana você falar, né? Que não é só a aeronave, né? Tem os acessórios também, os softwares. Preferencialmente ter uma aeronave reserva, né? Para o caso de emergência. Também para quem é empreendedor, né? Separar o pessoal, né? E a empresa, né? Não misturar as contas. As aplicações fora da caixa também que você mostrou, né? Cada dia aparecem aplicações novas aí para os drones. E na parte da precificação eu acabei não perguntando, né? Da realidade do mercado. Eu ia na hora da tabela que você mostrou travou um pouquinho e não deu para perguntar. Mas a gente pode até fazer uma pesquisa informal agora, né? O pessoal falar que se essa tabela que você apresentou na região dele está maior ou os preços são maiores ou menores. Excelente. É muito interessante até para a gente saber, né? Porque a gente treina bastante gente de fora do Estado também, né? E a gente costuma perceber uma diferença considerável em relação a... É a famosa lei da oferta e da demanda, né? Onde você tem uma demanda grande de não ter muita oferta de mercado a tendência é que esse mercado acabe sendo mais valorizado, né? Então a gente percebeu no Norte e no Nordeste um valor bem cercano, assim. Um valor que o pessoal está realmente valorizando lá os serviços. E aqui em São Paulo e no Rio também tem uma tabela bem equilibrada, né? A gente não tem visto muita gente ter uma expressão que a gente fala prostitui o mercado, né? Graças a Deus acho que o pessoal está bem... Tem, sempre tem. Tem um ou outro. Mas o pessoal está tentando seguir uma linha até porque o uso do drone ele precisa ser muito bem avaliado. Você precisa investir um valor um pouquinho maior. Você precisa se preocupar com a segurança das pessoas e tudo isso tem que ser considerado na hora de precificar o seu produto e a pessoa não vai fazer correr um risco e fazer todo esse investimento por um valor baixo, né? Então é legal ter uma média de mercado aí pensando em qualidade em atendimento ao cliente e que a gente consiga atender o mercado de uma forma bem bacana acessível porém não prostituído. Exatamente. Eu ouço bastante esse termo também mas quem está entrando com o preço muito abaixo geralmente já são os aventureiros que não duram não duram, né? Não se mantém no mercado. Sim. E aí você fechou com as informações sobre o curso, né? Raquel, bem lembrado não tem como em uma hora de webinar aqui passar tudo então tem um curso que vai acontecer em São Paulo durante o Drone Show uma tarde inteira avançando um pouquinho na noite ali para falar de empreendedorismo com drones eu coloquei já a programação completa aqui no chat e coloquei do lado aqui no banner e coloquei no chat também um link que através desse link que tem 10% de desconto na inscrição então para os guerreiros que ficaram conosco aqui até agora mais de uma hora de webinar entrem nesse link aí que é drone show la.com barra webinar que lá vocês conseguem o desconto Raquel, como que está o teu horário? Você queria uns 10 minutinhos para responder perguntas aqui do pessoal? Com certeza Beleza então vamos lá eu vou tentar fazer as perguntas tentar agrupar algumas e vou fazer na sequência cronológica da mais antiga para a mais nova Tá bom Tem aqui comentários também né Vagula falou que quando você se apresentou que são ótimos profissionais que o seu drone já foi mandado para vocês e vocês deram conta do recado então Ah, obrigada Que legal muito obrigada O Frederico perguntou se os drones voltados para topografia são sempre os pró e o Bruno Ventura perguntou se o Mavic serve também para fazer mapeamento Tá, vamos lá Pelo que entendi pró é o tipo Phantom 4 Pro né O que acontece quando a gente fala de mapeamento a gente primeiro que a gente poderia segmentar né um mapeamento uma modelagem 3D mais focada para engenharia e uma modelagem 3D mais focada para agricultura tá Quando a gente fala de drones ou um drone capaz de fazer um serviço desse tipo a gente a gente fala na verdade é lógico o drone tem a questão da autonomia tá grandes áreas vão exigir drones que tenham mais autonomia de voo tá não que você não possa paralelizar o serviço então você pode ter mais multirotores fazendo o mesmo serviço ou você pode colocar um drone asa fixa para fazer ele sozinho fazer o serviço de uma forma mais rápida mas tem a questão do investimento o asa fixa ele custa muito mais do que o multirotor só que falando em mapeamento apesar da autonomia que é o tamanho da área a ser sobrevoada o tamanho da área a ser mapeada a gente principalmente a gente tem que se preocupar com câmera na verdade tá então quando o software o software que a gente usa pelo menos o software da Bentley contra Skeptor ele exige uma qualidade de imagem mínimo pessoal parece que caiu aqui a transmissão por favor confirmem aí se vocês estão me ouvindo estão ouvindo a Raquel mas parece que travou aqui alguma coisa da transmissão só vou esperar o pessoal confirmar aqui no chat travou o Ulisse Felipe comentou que travou bom vamos esperar a Raquel para ver se ela retorna a Raquel realmente caiu aqui eu vou esperar que a gente já está entrando em contato com ela em paralelo aqui enquanto isso eu vou ver se eu consigo aqui respondendo alguma das perguntas o pessoal está falando que só me ouve aqui a Elia o Macir o Watson o Irã também ok pessoal obrigado por confirmarem bom vamos ver se se a gente consegue restabelecer contato aqui enquanto isso eu eu vou eu vou passando aqui umas informações sobre o evento a Raquel comentou da participação deles no Shark Tank Brasil foi um foi um acho que ano passado ano retrasado eu coloquei o link para vocês aí no do YouTube então vocês podem ver ali a participação bom a Raquel já está entrando aqui tem o Franklin me mandou aqui várias perguntas sobre o uso de softwares e sensores para a área de agricultura de precisão ele tem um Spire 2 então Franklin eu vou pedir por favor que você entre em contato por e-mail que aí fica mais fácil eu vou colocar o meu e-mail aqui vou colocar para todo mundo aí fica mais fácil de entrar em contato porque aí a gente não vai não vai entrar aqui em detalhes em relação a marcas e tipos de sensores mas a gente passa de forma mais privada aqui deixa eu ver o Armando aqui comentou do webinar o meu chará também a Raquel parece que já entrou agora só falta abrir o áudio e a câmera mas a Raquel já conseguiu voltar enquanto isso eu estou vendo aqui as perguntas o pessoal está chegando está enviando pessoal quem perguntou aqui que dia que vai ser o curso de empreendedorismo com drones é no primeiro dia do do drone show dia 15 de maio o evento vai acontecer de 15 a 17 de maio é uma terça quarta e quinta-feira e esse curso vai ser no primeiro dia esse ano o drone show vai ter um formato um pouquinho diferente na parte da manhã a gente vai ter os seminários os seminários eles vão das 8 e meia da manhã até meio dia e meia e na parte da tarde e invadindo ali um pouquinho da noite vão acontecer os mini cursos então esse curso vai ser das 13 e 30 até as 19 horas com um intervalinho ali no meio da tarde então as inscrições já estão abertas eu sugiro se você já tomou a sua decisão de participar no evento que aproveite para se inscrever porque as inscrições ainda estão com desconto no dia 28 de depois do dia 28 de fevereiro vai aumentar a inscrição e além disso tem esse link que eu passei para vocês que tem mais 10% de desconto ok? Raquel está de volta aí? estou você está me ouvindo? beleza estamos ouvindo deu uma travada deu uma travada e pelo jeito você caiu a gente não conseguiu te ver te ouvir isso eu estava comentando sobre o drone para fazer o mapeamento vou resumir autonomia e qualidade de câmera é isso que a gente tem que pensar em trabalhos relacionados a mapeamento a modelagem 3D o multirotor ele vai atender muito bem áreas pequenas a médias se você quiser aumentar a capacidade de autonomia de área atendida o multirotor você paraleliza o uso de multirotores pensando em câmera quanto maior o sensor da câmera e mais megapixel tiver a imagem melhor para o software que faz o mapeamento então sensor da câmera mesmo o sensor da câmera então em Phantom normal era até 1 barra 2.3 o Phantom 4 Pro é uma polegada e assim vai você consegue ir aumentando os tamanhos desses sensores de acordo com a qualidade da câmera então por que que um Phantom 4 e um Phantom porque o Phantom 4 Pro seria melhor do que um Mavic por exemplo alguém perguntou porque o tamanho do sensor do Phantom 4 Pro é maior do que o do Mavic o megapixel de um Phantom 4 Pro é maior do que o do Mavic então consequentemente o resultado de um mapeamento de uma modelagem 3D de um Phantom 4 Pro seria melhor do que o do Mavic resumindo é isso só que não que você seja impedido de fazer porque você tem um Mavic depende bastante do tipo de aplicação que você vai fazer pode ser 2D pode ser 3D depende bastante a agricultura geralmente é 2D quando você fala para modelagem para engenharia geralmente é 3D então depende bastante mas quanto melhor a câmera melhor a qualidade do resultado tá? Ok obrigado Raquel agora deu para ouvir perfeitamente meu chará Eduardo aqui mandou parabéns pela apresentação a Elia perguntou em relação a terrenos particulares o pessoal ainda tem essa dúvida em terrenos privados o pessoal dá para usar não precisa de autorização desde que não suba mais alto que a maior estrutura no terreno então é bem mais tranquilo o Luiz Felipe perguntou quando você tem a altura máxima do local onde você está sobrevoando num raio de 30 metros travou de novo pelo jeito o áudio da Raquel acho que a internet dele está oscilando um pouco então deixa eu ir respondendo aqui também o Antônio Lucas perguntou levantamento para a prefeitura divisa de municípios quanto cobraria dá para seguir aquela tabela que a Raquel mostrou só que adaptando para a sua região às vezes essa tabela varia de região para região a Elia perguntou sobre trabalho em áreas em terrenos particulares então já está respondido ah, mas a Elia está perguntando em Portugal que a legislação é recente é aí tem que verificar como que está a legislação portuguesa para o uso de drones o Bruno perguntou se é possível linkar o drone com trabalhos de geologia ele falou que é geólogo recém-formado Bruno perfeitamente dá para usar drones para geologia área de mineração já tem muita gente usando nessa área você procurar aí no Google no YouTube você vai ver algumas aplicações o Marcelo comentou que os preços apresentados estão dentro do que ele costuma cobrar falou que gostou do referencial foi Raquel voltou eu estou com uma intermitência na minha rede peço desculpas viu ok a gente já está quase terminando eu estou tentando aqui responder algumas perguntas e agrupar algumas também então legal que o Marcelo comentou que o referencial foi bem parecido eu vou perguntar aqui Marcelo se puder colocar aí a sua região fica mais fácil a Elia estava perguntando do uso de drone da regulamentação mas ela está em Portugal então ela comentou que lá a regulamentação está bem recente e aí tem que ver as diferenças em relação à brasileira o Kleber comentou aqui que é um mercado em franco crescimento e com muitas oportunidades que pretende empreender a médio prazo mesmo sendo um drone na linha Phantom ele consegue acoplar os acessórios para fazer trabalhos de modelagem de terrenos ou gerar produtos para acessoramento na verdade ele fez um comentário e depois fez uma pergunta se ele consegue adaptar um Phantom para fazer outro tipo de trabalho existem algumas não é nada de fábrica como ele mesmo comentou adaptação existem algumas soluções que dá para fazer alguma coisa assim eu só não sei te responder se seria o mesmo resultado por exemplo tem gente que altera a câmera para ela ficar RGB NIR não sei eu não consigo te responder se seria o mesmo resultado de uma RGB que já é uma NIR que é vendida como NIR não sei precisaria ver a qualidade da pessoa que faz adaptação a qualidade do serviço da customização da câmera ok obrigado Raquel ele comentou o Marcelo que o maior problema dele é a autonomia dos multirrotores por isso que tem que ter as baterias extras ou fazer trabalho em paralelo Moacir perguntou se no Drone Show vai ter palestra com possível uso de drones para já referenciamento então Moacir vai ter palestras lá em curso sobre drones para topografia drones para mapeamento mas não faz sentido agora a gente falar de drones para georreferenciamento porque a norma ainda não não prevê não contempo o INCRA está usando para validar o uso de drones mas para uso interno ainda então o curso nessa área não faz nem sentido a não ser que saia uma norma uma quarta edição da norma antes do evento mas é pouco provável deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente finalizar aqui eu estou vendo uma da Hélia a Hélia Maria como fazer para ter imagens 360 existem você precisa acoplar um suporte e fazer todos a configuração bonitinha para o drone funcionar direitinho e você consegue colocar para alguns modelos de câmera 360 você consegue colocar no trem de pouso do drone e ele fazer essa e-mail 360 precisa ver se a pessoa quer câmera fixa caiu de novo pessoal bom a gente vai esperar opa voltou voltou isso então então dá sim é possível é possível sim ok bom acho que a gente pode finalizar com essa pergunta da Hélia tem outras perguntas aqui mais específicas o Aleandro perguntou sobre autorizações do DCEA o Bruno perguntou se dá para mandar aquela palestra Raquel bastante gente perguntou se aquela apresentação o pdf da sua apresentação poderia ser disponibilizado seria possível fazer uma versão menor uma versão light para disponibilizar para o pessoal posso sim os assuntos mais geraram perguntas tá bom bacana se você puder então encaminhar para mim aí eu coloco um ftp aqui e a gente manda o link para o pessoal baixar para todo mundo que participou aqui para quem assistiu ao vivo vamos privilegiar aqui os guerreiros que ficaram conosco até agora beleza obrigado Raquel então para finalizar pessoal eu só confirmo então o replay vai estar disponível daqui a pouco a gente já vai enviar para vocês o link para vocês assistirem de novo ou para compartilharem com colegas de vocês o arquivo da apresentação eu vou esperar Raquel passar para a gente a gente encaminha depois ou hoje à noite ou amanhã esperem aí para receber no e-mail de vocês e o certificado de participação vai demorar um pouquinho mais mas também vai no mesmo e-mail que vocês utilizaram para se inscrever aqui beleza pessoal drone show então de 15 a 17 de maio em São Paulo a programação completa está no link que eu passei para vocês no primeiro dia tem um curso de como empreender com drones bem mais denso mais completo do que foi mostrado aqui o que vocês puderam ver aqui foi um pequeno resumo do que vai ser visto lá então aproveitem essa oportunidade de se inscrever com desconto e de garantir a vaga já porque lá como é um curso presencial a gente tem a limitação de espaço as vagas são limitadas a gente provavelmente vai ter vários cursos que vão votar e já deixo o convite de aparecerem no nosso stand lá durante o show para a gente conhecer as pessoas pessoalmente a gente faz muito webinar tem centenas de pessoas que participam e a gente acaba tendo só às vezes só essa oportunidade um ano no ano de conhecer as pessoas pessoalmente para a gente interagir lá beleza e agora Raquel para finalizar eu peço as suas considerações e que recomendações você tem para o pessoal que deu para a gente ver que dois terços praticamente das pessoas que estavam assistindo não empreendem ainda mas tem tem interesse em empreender nessa área legal gente então agradeço a todo mundo que ficou até o final do webinar peço desculpa pelos problemas de internet aqui bom espero poder ter ajudado vocês é uma dica que eu dou para vocês sempre se atualizem sempre estudem sempre verifiquem o que vocês podem melhorar empreender é maravilhoso mas tem que ter persistência você tem que realmente viver respirar a sua empresa para ela dar certo eu acho que tem muita oportunidade no mercado de drones a gente consegue realmente aplicar em vários segmentos tem muitos benefícios na utilização a gente tem sorte de estar atuando com um equipamento tão versátil e tão poderoso que traz tantos benefícios para as empresas e até para pessoas físicas então a gente tem que aproveitar essa oportunidade o mercado está crescendo está crescendo bastante e a gente tem que ir para cima mesmo agradeço muito a oportunidade convido a todos também para visitar o stand da Futurist na Drone Show e também a fazer o curso da Drone Show de empreendedorismo que vai dar para dar uma vai ter mais tempo para a gente conversar e dar mais dicas e ajudar ainda mais obrigada viu gente ficou mudo eu não estou ouvindo voltou voltou não tem jeito desculpa aí então Raquel queria agradecer aí por você ter apresentado essa palestra pelo seu tempo para fazer a sessão de teste pela sua atenção aí com as perguntas dos participantes e certamente será um excelente curso lá no Drone Show queria só registrar aqui os últimos comentários do pessoal a Elia mandou desejou aqui olha o Emerson está aqui mandando tchau aqui a Elia desejou sucesso para o evento lá de Portugal de onde ela está assistindo o Eduardo meu chará aqui falou que foi um prazer que nos vemos no Drone Show beleza chará a gente se vê lá o Valdir mandou os parabéns a todos pelo webinar obrigado Valdir Bruno Ventura também falou que foi muito boa a palestra o Ed Doniel falou que foi show o Wagner falou que foi perfeito o Tiago falou que foi bacana agradeceu o Reck falou que valeu foi muito bom parabéns Raquel pela palestra muito boa condução valeu Reck obrigado bom finalizamos aí com esses comentários o bom do webinar que é esse feedback em tempo real o Valdir acabou de mandar um parabéns a todos aqui também pessoal obrigado a todos aí Raquel esses probleminhas de internet acontecem mesmo a gente faz webinar aqui desde 2009 acontece às vezes de ficar um pouco instável mas acho que não teve prejuízo nenhum do conteúdo você deu o recado na palestra depois respondeu todas as perguntas alguma outra questão muito específica que chegou aqui a gente responde depois por e-mail não tem não tem nada que vai ficar assim no vácuo a gente vai responder todo mundo então pessoal obrigado a todos pela paciência obrigado pela participação de vocês a gente se vê no Drone Show de 15 a 17 de maio em São Paulo Raquel nos vemos lá também então e obrigado obrigado aí a você e a todos aí da Futurist obrigada tchau tchau gente valeu pessoal até tchau tchau quien tchau 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 tchau